Olá Brasil, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Bem da Terra. Chega mais também os amigos telespectadores que sempre nos veem, nos acompanham através da tela da Band Internacional. Sempre um prazer compartilhar o dia com muitas informações diferenciadas para melhorar o seu dia, para trazer mais conhecimento nesse cardápio aqui mais completo da manhã brasileira. E claro que tem atração musical também, com eles que vem assim arrebentando no cenário sertanejo. Com vocês, os Caipiras! As andorinhas voltaram e eu também voltei Vou usar num velho ninho que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas que vão e que tem a procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha, eu parto sonhando, mas muito brincando Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão As andorinhas voltaram e eu também voltei Vou usar num velho ninho que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas que vão e que tem a procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha, eu parto sonhando, mas muito brincando Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão Tá então, muita música com eles, os Caipiras, hoje aqui no nosso programa fazendo a nossa alegria Gostas de música? Aqui a gente gosta e quem tá em casa também ama Estamos recebendo hoje aqui os Caipiras, João e Jé aqui com a gente Sejam bem-vindos, já tô mostrando aqui o mais recente trabalho de vocês Tudo bem? Obrigado, bom dia Renata, obrigado a ela Tem telespectador aqui que já tava me escrevendo que adorou as andorinhas Que gostam mesmo dessa música raiz Daqui a pouquinho a gente lê aí os recados de vocês de casa Mas me conta, me falem como é que estão as novidades do trabalho O que tem de novo Esse é um trabalho que a gente fez uma adaptação, né? Música raízes, a gente mudou o estilo, colocou o estilo dançante E a galera tá gostando muito Músicas que o povo gosta de ouvir, músicas que toca nos bares, né? Só que nessa versão dançante, os Caipiras fez questão de fazer pra animar mais o povo, né? Quer dizer, essa repaginada, né? Repaginada, exatamente Muita gente tá pegando o clássico sertanejo, a música raiz e dando essa nova cara E que tem dado muito certo, né? Isso Porque você, na verdade, você pega um público no geral Você pega tanto os que curtem, os que gostam, quanto os mais jovens agora, né? Os mais jovens, inclusive Manda um abraço lá pra Minas, né, Jé? Minas Gerais, isso mesmo Fechou lá essa semana, Teoflotone Teoflotone, Nanuque Tá ligadinho lá Teixeira de Freitas E na Bahia também Meu pai é de lá, dessa região É, Norte de Minas É, Norte de Minas É isso aí Legal Teixeira de Freitas, Bahia também Também, ali em Sul da Bahia, tudo ali Bom, vamos então de música Música, deixa eu oferecer então pro Sul da Bahia, Norte de Minas Todo mundo aqui nos acompanhando Música, raiz, clássico, sertanejo pra vocês com os Caipiras Música, raiz, né? Você vai vir quando eu pedir Pra me fazer mais um favor Deixa eu sonhar, acreditar Mais uma vez num grande amor Mente que eu vejo que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quer Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Mente que eu vejo que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quer Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida 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 Engosta sua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero o seu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Engosta sua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero o seu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Pois é, hoje eles estão aqui arrebentando E claro, dilacerando os corações apaixonados E o menino, vocês estão que estão Eu danço, eu canto, eu entro no clima Olha, vamos aqui então fazer nosso passeio tradicional Pelo nosso WhatsApp 11942589183 Recados chegando aí do Brasil todo Então vem aqui comigo Código 12 Bom dia, Renata Eu estou tão ansioso que nem dormi Ainda amei a música das Andorinhas Jeremias sempre aqui com a gente Os meninos arrasando aí com as músicas Obrigada, Jeremias 47, vamos lá para o sul do país Bom dia, Renata Ótima quinta Francisco de Jaraguá do Sul Santa Catarina Código 14, interior paulista Ótimo dia, Renata Nós nos preparamos aí para curtir as férias Karina e Ed lá de Ourinhos Que bom, né? Férias aí, tudo de bom Código aqui 67 Está aqui sempre com a gente A nossa querida é a Marli Marli Menezes Sempre aí mandando fotos, imagens Participando aqui do nosso programa Certo, certo Continue aqui então Para a gente acompanhar a boa música de Os Caipiras Mas antes de cantar e tocar Eu falei um pouquinho sobre as referências mais antigas A música raiz Vocês têm eles como base do trabalho de vocês E dos novos, né? Quem que vocês curtem Quem que vocês apreciam o trabalho? Ah, sempre uma música boa, né? Uma gravação bem feita Um dueto bonito Sempre a gente aprecia, né? Tanto os novos quanto os Lelios, né? As músicas mais antigas Tem alguns nomes, assim, que vocês destacariam? Olha, sim, eu destacaria Meu gosto, mais antigo Zezé de Camargo e Luciano Milionário José Rico Gosto muito Eu gosto muito do João Mineiro e Marciano É... Gilberto e Gilmar Ah, então os bens antigos mesmo, né? E dessa turma nova, assim? Quem que vocês apreciam? O Zé Neto e Cristiano O próprio Jorge Matheus João Santana João Santana João Neto e Frederico São pessoas maravilhosas E grandes músicos, grandes artistas Maravilha Vamos de clássico de música? Vamos aqui agora? Vamos, essa aqui eu vou oferecer Para um rapaz aqui do estúdio Viu, Biriba Ah, Biribão É... Vamos lá Ele se identifica com a música? É aí Vamos escutar Quero saber qual que é Vamos lá Muito prazer em mavela Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E ligando o seu nome Mesmo que os dedos me traiam E diz que o seu telefone É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sai Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Estrei você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu É meu É meu Oh, reizinho das botas Eu sei não devia dizer Mas disse Perdoar Bem que eu queria encontrá-la E sorrindo uma boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequeno Nos preparamos pra muitos E choramos por menos É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu É meu Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A rolar no vento Pela estrada Do seu caminhão Cadu no peito A sombra De um dragão Tive um sonho Ir pra Nova York E levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A rolar no vento Pela estrada Pela estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Tá aí, música para os apaixonados Hoje estamos recebendo João e Jé, os caipiras, né, os verdadeiros caipiras E o pessoal de casa participando, interagindo muito aqui do nosso programa Daqui a pouquinho a gente faz o nosso tradicional passeio pelo WhatsApp Se você ainda não anotou o número, anote aí, viu 11942589183 Sempre muito importante a participação, a troca, né, com a gente aqui no programa A boa música dos meninos, vamos falar um pouquinho dos projetos para 2017 O que a gente tem de novidade? Para 2018, na verdade, né, 2017 já Já temos novidades, shows aí, né, em janeiro, carnaval também A gente vai fazer lá em Mato Grosso, mandar um abraço para a galera de Mato Grosso Um abraço ao Rony, nosso amigo Vão tocar onde? Na capital mesmo? Não, Barra do Garça, é região de Barça Ali, Barra do Garça, conhecido já Naqueles rios maravilhosos, que é o Rio Araguaia, né, que passa por ali, o Rio Maravilhoso Manda um abraço para os nossos amigos Mano Novo, Mano Velho Ah, queridos também Mano Velho e Mano Novo, que estão tocando a gente A gente vai participar da festa deles também em janeiro, aqui em São Paulo Vamos de música então? Mais música com os caipiras Nossos amigos Gilberto e Gilmar Vamos lá É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez É, tô vivendo, tô vivendo Tudo, tudo que eu tenho Tudo, tudo que eu tenho não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me desse mal Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Você foi o caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade Os caipiras, hoje aqui no nosso programa Fazendo alegria aí de todo mundo E olha agora Vamos de música, vamos de quê? E essa vai para o Gilmar Lá da minha região, um presente prudente Vamos de música, então A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu ouvi-vos abrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho O corpo sabor amado Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite do seu casamento Com letras douradas Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado Num verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado Num verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite do seu casamento Recebi um convite do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado Num verso Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no quarto Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso suor Fio de cabelo Música Hino Já conhecido aí Por todos Na nossa música Sertaneja Raiz Vamos de música Meninos Vamos fechar o programa Com o que? Vamos fechar com a música Bonita Página de Amigos Pois é Página de Amigos Então Para vocês Obrigada Pela companhia E grande audiência Amanhã Sexta-feira Programão especial Para todo mundo É uma data Que eu fico um pouquinho Mais velhinha Dia do meu aniversário Mas vai ser maravilhoso Beijo para vocês Música Fica então Com os caipiras Música Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Música Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso Ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui Comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso Ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui Comigo Tudo dela E eu não sei